Minas Gerais registrou em março a segunda maior geração de empregos com carteira assinada no país. Segundo dados do novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência, o Estado teve saldo positivo de 27.452 postos de trabalho no mês passado, ficando atrás apenas de São Paulo. No acumulado do ano, já houve em Minas Gerais a geração de 62.421 oportunidades com carteira assinada. Segundo a diretora de monitoramento e articulação de oportunidade de trabalho da CEDESI, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Amanda Carvalho, os dados do Caged mostram uma tendência de expansão do mercado formal de trabalho no Estado com as contratações, superando as demissões. Os dados do Caged mostram a manutenção da tendência de expansão do mercado de trabalho formal de Minas Gerais, sobretudo do crescimento das contratações, que superam as demissões. Destaque para os setores de serviços e indústria, que lideram a abertura de vagas líquidas de emprego no primeiro trimestre e pode ser atribuído à grande atração de investimentos realizada pelo governo nos últimos anos. Os setores que mais geraram emprego em março foram serviços, agropecuária, indústria, construção civil e comércio. Da Agência Minas, Sônia Nery.